Fala minha galera massa, bom dia, bom dia, bom dia, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês gente Hoje eu estou muito feliz que aqui na minha região está chovendo, hoje o clima que é isso, graças a Deus Oh Deus bom maravilhoso, muito obrigado Senhor Jesus Aqui estava muito quente galera, o reservatório baixo, mas para quem tem fé em Deus, tudo dá certo Deus hoje mandou chuva, esses últimos dias estava frio e hoje ele abençoou com essa chuva maravilhosa Isso aqui para quem vive na roça, isso aqui é só quem é da roça sabe a alegria que o agricultor sente Quando vê um negócio desse aqui, chuva, água caindo na bica aí, para abastecer o nosso reservatório ali de consumo próprio de casa Cisterna ali, olha aí galera, a riqueza Deixe nos comentários se na sua região está chovendo, como é que está o clima Aqui graças a Deus, terça-feira, Campina Grande, Paraíba O clima hoje aqui é isso, chuva, oh Deus bom maravilhoso O reservatório está lá embaixo galera, quem tem vídeo aí no canal filmando lá o reservatório mostrando Dá uma olhada lá que vocês vão ver Aí uma chuva dessa aqui já ajuda bastante a gente, porque a gente passa alguns dias sem irrigar Aí como tem o poço atezinho lá repondo a água, dá uma aumentada no nível da água e a gente vai Escapando né galera, até chegar o inverno mesmo Que vai encher mesmo o reservatório Chuvadazinha de final de ano, ó, abençoada Deus é muito bom, Deus não desampara a gente não galera Você precisa ter fé Olha aí galera, não tem a quem dissesse galera que ia dar essa chuva Porque os últimos dias estava meio quente Quente não, estava só mostrando Aí de repente É como se diz Nada para Deus é impossível Olha aí galera, ó De uma hora para outra acontece um negócio desse aqui galera Tem a quem diria um negócio desse galera, olha aí ó Ô riqueza, graças a Deus galera Olha que água aí, ó Ô chuva abençoada, Deus grande Olha pra aí galera, ó Pra quem vinha morrendo só aí galera, ó A riqueza galera Deus é bom o tempo todo, viu galera Só quem é da roça sabe o valor que tem uma chuva dessa Pra enfriar a terra, olha aí ó Graças a Deus Olha aí galera, ó A chuva é boa, viu galera, olha aí ó Chuva forte, graças a Deus Aqui com a chuva dessa aqui Tá pra passar uns dois dias sem molhar a horta lá As plantações Ô Deus maravilhoso, viu galera O trabalhador já correu, ó Trabalhar, acaba sem vergonha Olha aí galera Terça-feira, Campina Grande, Paraíba, viu O clima aqui é esse, viu Olha aí ó Só pra quem é da roça sabe o valor de ver um negócio desse, ó Agora que vem sofrendo com a seca Alta temperatura Reservatório baixo Você que tá assistindo esse vídeo Por favor deixe seu like Se inscreva no canal que vocês vão estar me ajudando Meu objetivo é mostrar um pouco da minha rotina Os acontecimentos aqui na minha Área de trabalho aqui Viu galera Quem puder aí dar uma moral, um like Alguma coisa Pra me ajudar Pra me incentivar galera A gravar mais vídeo Olha aí ó Deus é muito maravilhoso Gente, ó Essa terra aqui tava de rachada e seca De repente só basta Deus querer Olha aí como é que fica Deus é Deus Uma chuva dessa aqui ajuda demais a gente que é da roça Porque Evita de você tá ligando as bombas Tanto você economiza energia Como economiza trabalho Porque não parece que você tá Puxando mangueira Controlando resisto E Aumenta né O nível de água no reservatório Porque Como a gente não tira Aí a gente tem o poço atesiano Que vai Jogando lá no reservatório Aí consequentemente Sem tirar A água aumenta Aí você passando dois dias Três dias sem aguar Você já consegue Aumentar um pouco O nível da água É uma benção de Deus Galera Você que tá gostando dos meus conteúdos Se inscreva no canal Deixe seu like Que com isso o YouTube vai Divulgar meus vídeos pra mais pessoas E só assim a gente vai conseguir crescer Que com fé em Deus vai dar tudo certo Galera E é isso aí galera Chuva no Nordeste Chuva na Paraíba Olha aí Bom de verdade Logo mais galera Você que gosta desse tipo de conteúdo Se inscreva no canal Que quando pegar o inverno Aqui a gente Faz várias plantações De milho Feijão E entre outras coisas Vários tipos de variedade De hortaliça Pimentão Tomate Você que Tem uma pequena propriedade Que não tem Ideia do que Como trabalhar Na sua propriedade Se inscreva no canal Que aqui eu vou estar passando Tudo que eu Faço aqui Tudo que eu planto aqui Você pode Tirar proveito De algum vídeo meu E ter ideias Para aplicar No seu lugar Na sua propriedade Sua chácara Não é nada muito técnico Não gente Porque como eu já falo Em todos os vídeos meus Eu tenho Prazer em falar Eu não sou formado em nada Apenas é A minha prática mesmo Aqui do sítio Que pra mim Vale mais a prática Do que a teoria Porque você Muitas das vezes Eu fui pela teoria De De alguns aí Só Deu o problema Vão galera Que a teoria No caderno É uma coisa E a prática Na terra É outra Vão Pode acreditar Que é verdade Vão galera A teoria É uma coisa E a prática É outra Aí aqui Eu mostro a minha prática O que dá certo O que dá errado Aí de alguma forma Vocês podem Estar absorvendo Algum conteúdo De valor O que eu fizer aqui Que der errado Vocês Já não fazem E o que eu fizer aqui Que der certo Vocês podem copiar E Aplicar No plantio de vocês Na lavoura de vocês Aí na terra de vocês O intuito do meu canal É simplesmente isso Também Obter conhecimento Com quem tem conhecimento Mais do que eu Que ninguém sabe de tudo Não é verdade galera Ninguém sabe de tudo Eu sou uma pessoa Que gosta de De obter Quanto mais informação Pra mim melhor Tem gente que tem A mente fechada Eu não Se a pessoa Me manda uma mensagem Deixe um comentário Que pode me agregar Eu Eu tenho o maior prazer De obter aquela informação E tirar o melhor Aproveito possível Valeu galera E é isso aí Chuva no nordeste Graças a Deus Com uma chuvinha Uma chuvinha dessa Esse pastozinho aqui Que tá meio Sofrido Vai Vai dar um vigor Ficar bem verde Crescer Chuva é vida Quer dizer Água é vida Né galera Água é vida Tendo água Tem tudo Olha aí ó E a chuva é boa Vem galera Já faz mais ou menos Uns Uns 20 minutos Eu acho que começou a chover E segurou Graças a Deus Vem galera Só tenho a agradecer A papai do céu Porque essa chuva Tá sendo muito bem vinda Vem Tava quente demais Aqui Água baixando Do dia pra noite No reservatório E pra gente aqui Que vem da agricultura Sem água A gente não tem como trabalhar Eu tava assistindo um vídeo aí Ainda ontem Um amigo meu É Postando lá Que a horta dele Infelizmente Tá tendo sérios problemas Porque a água dele secou E Não tem como irrigar Né galera Sem água Como é que você irriga E os alfaces dele Tava tudo morrendo lá Queria mandar até um alô Pra ele É o meu amigo Ailton Do canal Horta Horta do Ailton Vai dar certo Meu amigo Tenha fé Que vai dar certo Vai dar tudo certo Na minha região Aqui ó Tá chovendo Graças a Deus Logo mais Vai chegar a chuva Aí pra vocês Também E vai dar tudo certo Que Deus não desamparo Deles não Tenha fé Que vai dar certo Na hora que Deus permitir Vai chegar Essa riqueza Aí pra vocês Também Tenha fé Em Deus Também queria mandar Um abraço Pro meu amigo José Expedito Pesca e aventura Rapaz aí Que sempre Tá me acompanhando Aí ó Olha meu patrão O clima Hoje aqui É isso Chuva Graças a Deus Chuva Chuva É uma benção E é isso Aí rapaz Eu vou encerrar O vídeo Aqui Pro vídeo Não ficar muito Longo Cansativo Chato E é isso Aí rapaz Você que ficou Até aqui Se gostou Deixa seu like Se inscreva No canal Que vocês vão Estar me ajudando Bastante Valeu Valeu Espero que Deus abençoe A vida De cada um De vocês Quem estiver Sofrendo aí Com falta De água Tenha paciência Tenha fé Em Deus Ore Que na hora certa Deus vai mandar É tudo no tempo De Deus Não basta Se agoniar Que só quem Tem o controle De tudo E de todas As coisas É Deus Só ele Pode fazer Uma coisa Dessa aqui Olha aí Pra quem Vinha sofrendo Com a escassez De água Olha aí A riqueza Aí Valeu Galera Fica com Deus Aí Galera